Oi tudo bem a receitinha de hoje é uma sobremesa deliciosa feita com creme de leite condensado morangos no meio e uma camada de ganache por cima muito bom Essa é uma receitinha bem antiga no blog eu fiz e publiquei em 2016 lá no blog agora receitinha está saindo em vídeo muito bom vale a pena fazer vamos ao passo a passo em uma panela de fundo grosso coloque três latas de leite condensado uma lata de creme de leite com soro e uma caixinha de creme de leite misture bem leve ao fogo Acrescente o leite de coco misture bem misturar o amido de milho no leite e acrescentar no creme misturar sempre até o creme engrossar coloque o creme já engrossado em uma travessa coloquei as medidas no vídeo espere o creme esfriar corte ao meio os moranguinhos já higienizados reserve alguns moranguinhos para decoração o restante dos moranguinhos cortados coloque por cima do creme branco corte o chocolate coloque um refratário que vá ao microondas coloque 30 segundos no microondas retire misture bem em 30 segundos sempre retirando para misturar até derreter todo o chocolate quando o chocolate já estiver completamente derretido coloque aos poucos uma lata de creme de leite com soro e misture bem até dar o ponto do ganache vai acrescentando o creme de leite e misturando até dar o ponto que você queira eu quero um ponto cremoso sobrou um pouquinho colocar o ganache colocar o ganache por cima dos morangos faço uma decoração em cima com os morangos reservados e leve à geladeira até a hora de servir essa sobremesa é gostosa bem geladinha e aí e aí e aí e aí e aí e aí essa sobremesa é uma delícia se você ainda não fez vale a pena fazer e aí se não quiser fazer a receita toda pode dividir a receita por dois e fazer um refratário menor e aí 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 e aí